O Palmeiras apresentou na tarde desta quinta-feira os novos uniformes para a temporada 2009. Inspirados na comemoração dos 95 anos, as camisas apresentam referências que remetem à fundação do clube. A novidade na camisa 1 é a manutenção do verde esmeralda, agora com gola polo. Linda, está aprovada, acho que todos gostaram, todos aprovaram, agora a gente espera que esse novo uniforme venha trazer bastante sorte para a gente ao decorrer deste ano. Acho que ficou do gosto aí, principalmente da gente que veste no dia a dia para jogar e treinar, e tenho certeza que o torcedor também gostou muito. Na camisa branca, detalhes em verde e vermelho lembram as cores da bandeira da Itália, colônia que fundou o clube. Ah, eu gostei dessa daqui que eu estou, a branca, tem esse detalhe vermelho, acho que ficou muito bonito. Além das camisas de jogo, a fornecedora de material esportivo também apresentou uma linha comemorativa aos 10 anos de conquista da Copa Libertadores, com camiseta e cachecol. Na apresentação dos novos uniformes, foi veiculado o vídeo promocional, onde os jogadores do Palmeiras tatuam o símbolo do clube no peito, uma alusão à segunda pele. Esse instinto de raça, aliás, vai servir de exemplo para os jogadores na partida de volta contra o Nacional em Montevideo. Com certeza, é o que a gente espera, né? A gente tem consciência que não foi o resultado que a gente esperava aqui no Parque Antártica, mas a equipe, como eu falei, não jogou a toalha, a equipe está bastante confiante, motivada, e aí levar esse espírito guerreiro lá para Montevideo, para ver se a gente consegue trazer essa tão sonhada classificação. As novas camisas do Palmeiras estarão à venda nas lojas a partir do dia 10 de junho e custarão R$ 149.